Você sabe quais suplementos você precisa para melhorar a sua pele na menopausa? Eu vou te contar nesse vídeo. Eu me chamo Leilene Catricala, sou médica dermatologista. A menopausa é um período onde a menstruação cessa, apontando uma diminuição significativa na produção dos hormônios sexuais. Hoje sabemos que a atuação desses hormônios não se limitam apenas à área reprodutiva. Eles afetam todos os aspectos da saúde feminina, incluindo a pele. Como dermatologista, tenho a honra de compartilhar com vocês três suplementos essenciais que podem ser verdadeiros aliados para a melhora da saúde e qualidade da sua pele nessa fase da vida. O primeiro que eu vou citar são os peptídeos bioativos de colágeno. Eles são uma ótima maneira de fornecer ao nosso organismo os blocos de construção essenciais para a formação do colágeno, o que vai ajudar a melhorar a elasticidade e firmeza da pele. Além, claro, das rugas finas. Não podemos deixar de mencionar o papel essencial do silício orgânico. Esse mineral desempenha um papel crucial na produção de colágeno e elastina. A pele de uma mulher que está na menopausa costuma afinar, ficar menos espessa. Conforme o tempo e o silício orgânico vai ajudar a aumentar a espessura e vitalidade da pele. E por último, mas não menos importante, temos as fitoceramidas. Já ouviu falar delas? Elas são lipídios vegetais que auxiliam na hidratação e na proteção da barreira cutânea. A menopausa pode trazer desafios à hidratação da pele. E é aí que as fitoceramidas entram em ação, Nutrindo a pele de dentro para fora, mantendo-a saudável, radiante e resistente. Lembre-se que a menopausa é um capítulo natural da vida, repleto de oportunidades para o autocuidado. Ao investir na suplementação adequada, você está se preparando para desfrutar de uma pele saudável, refletindo a beleza natural de cada fase da vida. Cuide-se bem, pois você merece brilhar em todas as etapas da sua jornada. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e fique atento aos nossos próximos vídeos.